Olá, padre! Há uma surpresa para você. Vamos a tocar o seu coração. Já não tenho força para palpitar. Está cansado. Não, você cada dia está mais jovem, padre. É preciso. Que toma você? Queimada. Vamos, mestre! Música! Sentir. Este momento. Padre, me amenaza a você. A estes 20 anos. Por sua história, padre. Viva Montalegre! Viva! Viva, padre Montalegre! Viva! Que vivas estas 13! Viva! Padre Montalegre! Viva! 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 Transcrição e Legendas Pedro Estrela Montalegre! 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 Padre Fonte! Montalegre! 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 É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL